Salve, salve, família linda! Novo Rosa na área e hoje é com vlog, gente! Me deu uma vontadezinha de gravar e de liberar esse vlog pra vocês. Sério, uma forma de trazer vocês um pouquinho pro meu dia a dia. O que eu faço, meus cuidados com a Izinha, com o Flavinho. A Lara tá aqui do meu lado, mas a Lara não quer aparecer, gente, de jeito nenhum. Então, quem quiser que a Lara grave um vídeo aqui no canal, comenta aqui, deixa uns comentários bem fofinhos, que aí a Lara vem pro canal. Quem me acompanha no Instagram, por falar em Instagram, já me segue aqui no Insta. Tá rolando um sorteio de algumas slimes lá no Instagram, gente, a pessoa tá até doida aqui. Então, são slimes feitas aqui no canal e vai ter massinha de EVA também, enfim, tá muito bacana, então já corre lá e participa. Gente, eu acabei de gravar o vídeo da Coca-Cola, pensa num trem que deu trabalho. É, por falar nisso, amanhã esse vídeo vai para o ar. Não sei se amanhã, eu tô perdida aqui, ou se vai ser, deixa eu ver, hoje é terça, amanhã vai pro canal. E esse vlog é na quinta-feira que eu vou liberar. E enfim, gente, vlog pra mim é uma forma de trazer as minhas rosinhas bem pra pertinho de mim. E mostrar o que eu faço no dia a dia, a minha vida como ela é, que não é aquela mágica toda que todo mundo pensa. Porque nós, youtubers, temos muito, muito, muito trabalho, gente, sério. Agora é uma hora da tarde, terça-feira, eu acabei de gravar o vídeo da Coca-Cola. E, gente, cansei de gravar esse vídeo. Pensa que um vídeo tão rapidinho, ele leva tanto tempo ali, ainda vai pra edição ainda, ele tá bem cru. E agora eu vou mostrar pra vocês um kitzinho gringo que eu recebi, que também vai ser presente pra vocês, gente. Eu quero dar muitas slimes, muitos presentes pra vocês. Então vai sair esse vídeo também, eu não tenho uma previsão, mas já é um spoilerzinho. Agora eu vou mostrar o kit pra vocês e algumas slimes que eu recebi. E aí depois eu vou mostrando o que eu vou fazendo no dia a dia, que não vai ter muita coisa de especial. Vou gravar também o dia que eu vou pro salão arrumar o cabelo, enfim. Vou começar a introduzir vlogs aqui. Então, quem quer, comenta aqui e deixa o like nesse vlog. Então, bora ver o kit gringo de slime que muda de cor, gente. É muito bacana. Gente, a Isa tá aí meio escabelada ainda, tá quase pronta pra escola e ela tá com o kit aqui, gente. Esse kit, ele é muito, muito, muito legal. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Ele muda de cor, tá? Ele é gringo. E vai ter sorteio de um kit desses igualzinho pra vocês. Então vai ter um vídeo só pra tá divulgando aí esse sorteio aqui no YouTube. Que é um prêmio, né, gente? Você sabe que no YouTube não pode ter sorteio. Mas, enfim, gente, ele é muito legal. Eu tô louca pra testar ele. E a gente vai testar ele em vídeo mesmo. E eu espero muito que você participe e que você ganhe esse kit. Ele vai ser enviado pra sua casa. Mas, enfim, eu vou falar sobre todos os detalhes desse kit aqui. Num vídeo especial aí. E aí vocês cuidem o título. Que vai ser slime, que muda de cor. Alguma coisa assim, tá bom? Então agora eu vou me agilizar aqui. Vou mostrar a bagunça que fica quando eu tô gravando. Vou mostrar um pouquinho por detrás das câmeras pra vocês. E é isso aí. Então, gente, aqui é o cantinho que geralmente eu gravo as minhas introduções. Aqui é a minha câmera. Vocês viram que agora a gente tem microfone novo pra melhorar o áudio. E eu gravo com duas softbox. Aqui a minha mesinha de gravação. O meu computador, gente, não tá ligando por nada. Tá uma poeirada aqui nele. Então, tem muita bagunça de gravação aqui, gente, ó. Então, eu gravo com duas softbox. A minha casa é pequena. Então, dá um certo trabalho pra gravar aí pra vocês. Deixa eu dar um spoilerzinho pra vocês aqui do vídeo. Deixa eu ligar a câmera. Então, bora lá. Ui! A pessoa tá destruindo tudo aqui. Ó, gente. Não posso colocar som. Vamos, tá. Só um spoilerzinho, então. Gente, mil anos depois. Deve que ferver muito. Agora eu vou dar uma organizada aqui, que vocês viram que tá uma bagunça após gravação. Vou dar uma super organizada, limpar tudo aqui. Fazer almoço ainda, que hoje eu vou almoçar super tarde. Comenta aqui qual é o horário que você tá assistindo esse vlog. Se é de manhã, se você tá almoçando. E agora eu tirei uma carne ali. Vou deixar ela descongelar. E vou fazer um almoço pra almoçar. Porque saco vazio não para em pé. Gente, tá com muita poeira a minha casa. Então, eu vou me agilizar. Vou estender uma roupa. Vou fazer algumas coisas de dona de casa. Que, né? A gente é dona de casa também. A Isa tá lá pegando um solzinho. Super lagarteando no sol. E é isso aí, gente. Daqui a pouco eu volto. Que a gente vai almoçar. A Isa vai pra escola. E eu tenho que ir na escola dela. Mas não sei se eu vou hoje. Se eu for, a gente vai junto. Enfim, Rosinhas. Contem pra mim o que vocês querem ver aqui no canal. Que tipo de conteúdo que vocês querem, gente. Minha sobrancelha, ó. Tá. Tá meia torta. Né? Que nós não sabemos fazer a maquiagem pra vídeo. Mas é a coisa básica. Ó, Izinha. Eu e Isa. Iz e eu aqui. Então, o Flavinho tá lá em cima do quarto dele. Daqui a pouco a gente vai lá espiar o quarto do Flavinho. Então, ele tá lá bem quietinho. E aí, a gente vai lá dar uma espiadinha. Ver como é que tá. Se ele é bagunceiro ou não, gente. O que vocês acham? Que o Flavinho é bagunceiro? Ou que o quarto dele é todo organizado? E o seu quarto, como é que é aí? É bagunça. Eu vou conversar pra vocês que o meu quarto tá meio bagunçadinho. Depois eu vou mostrar pra vocês lá. Mas eu tô tentando me organizar. E eu vou trazer algumas dicas de organização pra vocês nesses vlogs, assim. A gente aproveita e fala de tudo um pouco, né, gente? Então, deixa eu lá fazer meu almoço. Que a barriga tá aqui, ó. Então, aqui agora eu tô orando pra minha carne descongelada, gente. Porque eu tô sem micro-ondas. Então, agora eu vou dar uma ajeitadinha aqui. Vou deixar a carne de molho. Que eu vou comer um bife. Pegar uma receita aqui no YouTube de um bife bem temperadinho. E a gente vai almoçar. A Isadora, ela tá lá fora correndo, gente, ó. Dá pra ouvir? Tá lá fora correndo com os dogs. E, gente, é assim a vida de YouTuber. A gente não tem nenhuma vida especial. A não ser muito corrida. E muito trabalhosa, gente. Olha essa bagunça. Olha essa bagunça. Então, a gente tem que meio que um pouco gravar. Um pouco limpar. Um pouco organizar. E eu, como sou mãe, dona de casa. Então, gente, o filho dá muito uma barra. A mãe de vocês deve saber o quanto trabalho a gente tem. A Isadora quer fazer chapinha, gente. Ela quer. Mas eu acho o cabelo da Isadora tão lindo. Porque ele é liso na raiz e ondulado nas... Olha a cara da Isadora. E ela quer fazer chapinha, gente. Eu queria pintar o cabelo dela de rosa igual o meu. E você sabe que futuramente esse cabelito aqui vai virar um cabelo cor de rosa. Gente, sério. Vou, assim, deixar ele todo rosinha. E quem sabe quando a gente chegar em um milhão, que tá crescendo super rápido o canal, a gente apareça com a cabeleira super cor de rosa. Comentem aqui se vocês querem que eu pinte de rosa ou unicórnio. Pensa o cabelo todo unicórnio também. Azul, rosa, verde, amarelo. Eu sou muito dessa, gente. Eu amo ser bem diferentona. Sempre fui, desde a época da escola. Eu sempre gostei muito de ser diferente, gente. Nunca gostei de ser muito igual, assim, de ter o cabelo muito padrão. Então, por isso, eu sempre estraguei muito o meu cabelo, gente. Hoje em dia eu vivo fazendo tratamento caseiro aqui na cabeleira. Pra ele, né, se manter. Agora ele tá de chapinha. Ele até que tá bonitinho. Mas esse tom avermelhado aqui, daqui a pouco eu já vou tirar, já vou dar mais aquela clareada. Porque o meu rosa vai ser aquele rosa ombre ré. Agora eu tô falando pra caramba, né, gente? Tô com a pia cheia de louça aqui e não paro de bater papo com vocês, gente. Então, bora limpar isso aqui de uma vez. Porque senão, né, eu fico falando, falando, falando e acabo não almoçando. Então, bora lá! Gente, mil anos depois e sem micro-ondas é muito ruim. Eu vou ter que providenciar urgente o micro-ondas. Amanhã eu vou lá comprar o micro-ondas. E olha quem que tá aqui comigo! Gente, esse é o sushi. Essa é a Sofia. Sofia, vem dar um beijo na mãe. Sofia, sushi, mole e raj. São os meus yorks. Quem acompanhou bem o início do canal sabe que eu fazia muito vídeo com eles. Vem, mole. Eles tão precisando de banho, gente. Então, eu tenho que levar eles para o banho. E eu vou levar semana que vem ainda, que é quando eu tenho um tempinho na minha agenda. Ó, tô descabelado. E aí eu vou levar vocês também, porque provavelmente... Gente, eu acabei almoçando e deitei pra descansar um pouco. E agora já são 18h45 da tarde. Tô editando o vídeo que vai pro canal amanhã. E o Fabinho vai fazer o jantar hoje, porque a gente tem trocado um pouquinho aqui. Eu, quando eu tenho que gravar, editar vídeo, ele acaba me ajudando no jantar. E vice-versa. Então, eu tô aqui editando o vídeo da cola caseira de Coca-Cola. Que vai amanhã pro canal. Então, quando vocês assistirem esse vlog, vocês já terão assistido esse vídeo. Olha a minha mesa de trabalho, gente. Tá bem bagunçado. Tô até aqui, ó. As softboxes, uma de cada lado. Estou aqui no escurinho, trabalhando. Esse é o Filmora, gente. Que é o programa que eu uso pra tá editando os meus vídeos, ó. Ele tá um pouco lento, porque o meu computador tá lento. Eu vou dar um clique pra vocês verem como ele fica lento, ó. Chegando o vídeo, deixando aquele super salve nos comentários pra mim. E é um programa que eu gosto bastante de editar, gente. Ele dá várias opções, ó. Várias formas de texto, transições. A gente pode montar a própria vinheta, a própria intro. Então, é muito bacana. Eu que criei a minha intro. As vinhetas. Eu que crio tudo, gente. Eu que edito por enquanto, porque eu vou colocar o Fabinho pra fazer isso pra mim. Porque a intenção agora é soltar muitos vídeos. Praticamente um vídeo todo dia. Então, eu vou terminar de editar aqui. Acabei de acordar, gente. Ontem eu editei o vídeo, salvei o vídeo, jantei. Nossa, gente. Olha só o estado da pessoa quando acorda. Mas aqui é a vida como é mesmo, gente. Ninguém acorda linda e nem maquiada. Aqui nós é assim mesmo. Tô ali enviando para o YouTube. Vocês viram que hoje eu tô demorando pra falar, né? Porque eu tô pensando que eu acabei de acordar. Tô enviando o vídeo. E hoje eu vou no salão. Hoje eu vou comprar umas maquiagens bem baratinhas. Bem baratinhas mesmo. E aí eu vou levar vocês junto comigo. Vou agora fazer um bolinho. Pras crianças comerem quando chegarem da escola. E uma polenta, gente, com muito molho, queijo e carne moída. Então, eu vou fazer. Depois eu vou mostrar pra vocês. Depois a gente vai sair juntinhos. Acabei de fazer, gente. Olha que delícia. Olha o estado da unha da pessoa. Eu vou fazer minha unha hoje. Vou no salão. Olha a polenta, gente. Que gostosa! Agora eu vou esperar a Lara e o Flávio chegarem da escola. Vamos almoçar. E aí partiu. Olha quem chegou da escola! Manda um salve aí, Flavinho. Flavinho fala muito baixinho, né, gente? A Isa tá aqui se arrumando. E hoje ele vai dar um jeito nesse quarto aqui, gente. Que se eu mostrar pra vocês, tá pior do que ontem. Né, seu Flávio? Agora eu vou me arrumar. Dar um jeito nessa cara. E ir pro salão. A Isadora tá com polenta na boca, ó. Olha ali, ó. Gente, agora a gente vai se arrumar. A gente não, né? Eu vou me arrumar. Porque daqui a pouco essa carinha aqui vai se transformar em outra carinha, gente. Acabei de largar a Isadora na escola. Tô na escola aqui. E agora a gente vai lá pro salão. E aí quando eu estiver lá no salão, eu volto, gente. Que a ponta do meu cabelo tá, ó. Detonada. Então a gente vai dar um jeito nisso. E quando eu estiver lá, eu volto. Cheguei. Lavei o cabelo. Eu mostrei pra vocês as pontas do meu cabelo, gente. E aí a gente tá fazendo hoje uma nutrição. A gente tá fazendo um cronograma capilar. Porque vocês sabem aí o projeto cabelo rosa. E a gente vai trabalhar aqui. A Júlia tá ali. Gente, quem mora em Floripa, sério, precisa vir aqui, gente. Porque eu entro aqui com o cabelo do jeito que eu mostrei pra vocês. E vocês já vão ver como que nós vai sair daqui. Gente, manda um beijinho pro pessoal. E é isso aí, gente. Eu vou deixar o pessoal trabalhar aqui. E, gente, depois eu volto com o resultado. E aqui a gente ainda ganha chimarrão, gente. Muita gente não sabe, mas eu sou gaúcha de Santa Maria. Eu sei que tem muita gente da família que é de Santa Maria. Então comenta aqui embaixo pra mim. E, gente, eu tô no chimarrão só quando eu venho aqui no Romano. A Júlia também é gaúcha, né, Júlia? Com certeza. E é isso aí, gente. Então, Thais de Bobeira e Floripa, vem aqui pra Júlia tomar um chimarrãozinho. E eu tô sempre por aqui também. De repente a gente pode até se encontrar. Júlia, manda um tchau pro pessoal. A Júlia, ela foge das câmeras, gente. Já percebi que ela foge de vocês. Tchau, gente. E, gente, ela passa assim rapidão. Mas daqui a pouco a gente vai fazer um vídeo. Mudando o meu visual. Spoiler! E aí a gente vai... Ela vai explicar certinho o que ela tá fazendo no meu cabelo. Ela tá aqui, ó, cheia da graça. Onde na câmera? Caraca, gente. Olha a diferença. Vocês viram que eu não larguei a Isa lá? Eu mostrei pra vocês como que tava o meu cabelo. E pra eu falar em cabelo, eu vou fazer a minha sombrancelha agora, gente. Porque ela tá pintada. Porque quando eu gravei o vlog sem maquiagem, vocês viram que ela tá toda errada, toda... E aí eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui na Júlia. Ela tá com design de sobrancelha e micropigmentação também. Então vamos ver como é que vai ficar a minha sobrancelha. E depois eu vou no centro. Já estou no centro, né? Mas eu vou resolver algumas coisas e o pessoal tá tudo lá. Sá no chimarrão. Então é muito bom, gente. Você tem que tirar um dia só pra fazer isso. Sério. Agora eu vou atrás da máscara de cílios da Tango. E tá bem difícil encontrar. Eu preciso da máscara de cílios que deu um up ou eu vou fazer alongamento. Ou eu vou andar pra caramba. E quando eu chegar em casa, aí nós volta. Tá bom? Tinha compromisso. Não consegui cumprir hoje. Tinha aqui numa loja fechar parceria. Houve um previsto e eu não consegui. E aí chegando em casa a gente conversa. Beijo. Cheguei em casa. Finalmente encontrei a bendita máscara. Gente, como eu vi tutorial aqui no YouTube dessa máscara aqui. Então eu vou testar. Acabei nem fazendo a unha, gente. Porque não deu tempo. Porque eu fiz cabelo, sobrancelha. Vocês viram tudo. Isadora tá aqui no chão, gente. Fazendo slime. Olha só. Ela tá ali no chão fazendo slime. E hoje a gente vai gravar um vídeo pra vocês. Muito legal. Muito bacana. E vai ter presente pra vocês. Então fiquem ligadinhos nos vídeos. O vídeo de hoje o YouTube acabou não entregando a notificação. Que é o vídeo de quarta-feira da cola caseira. De coca-cola. Mas o You Bug é assim mesmo, né? Espero que tenham gostado do nosso vlog. Um mega beijo no coração de todos. E até os próximos vídeos. Bye!